Caramba, tô aqui na festa de Dona Maria, gente boa pra caramba, adorei, show Dona Maria, que festaço, pagode, pessoal maneiro, show, tudo show, adorei, gosto muito, adoro. Meu Deus, que isso, gente, pelo amor de Deus, ah não, vou filmar, pega, divani, gente, que isso, ai meu Deus, que isso, divani, Oi, irmã, o que que é isso, irmã? Calma, passou, passou, calma, calma, passou, cuidado, pra não precisar, pra não precisar, pra não precisar, Ah, que ouve, divini? Que ouve, divini? Que ouve, divini? Eu sei, eu sei que eu tô filmando ainda.